Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, eu sou o Caio Nobre e galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Ghost of Tsushima pra vocês, com uma dica agora, um tanto quanto valiosa se vocês querem conseguir neste jogo delicioso, a armadura de Kratos, do God of War. Sim rapaz, nessa nova DLC aqui de Iki Island, a ilha de Iki que nós estamos agora, eles trouxeram alguns easter eggs bem interessantes das franquias exclusivas do Playstation e é justamente isso que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, como vocês podem conseguir essa armadura aí pra vocês usarem nos seus gameplays. Então, se você curte vídeo de Ghost of Tsushima, cara, que a gente já fez no canal aqui há muito tempo atrás, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá galera, sem mais delongas, eu já tô aqui na região que eu preciso estar pra poder começar aqui a minha quest pra poder conseguir essa armadura, tá? Então, antes de mais nada, eu vou mostrar aqui pra vocês no mapa, onde vocês podem encontrá-la, tá? Eu tô aqui, ó, vamos chegar um pouco mais perto, a floresta e a rata tá aqui, entendeu? Tem aqui também a escadaria de Tatsu e a região tá logo acima da floresta e a rata aqui, vocês pesquisam no mapa de vocês aí, vocês vão encontrar essa floresta, entendeu? E aí, vocês vão encontrar este santuário das cinzas aqui, ó, não concluído ainda, tá? Nós vamos fazer isso aqui agora pra gente poder ver qual é. E aí, vocês encontrando esse santuário aqui, vocês podem vir nessa região e tal. Deixa eu só afastar um pouquinho mais o mapa pra vocês terem uma ideia melhor de onde tá. Caso essa localização não apareça pra alguns de vocês, mas aparece, entendeu? É só pra poder ter absoluta certeza realmente de onde está, beleza? Marcado aqui a localização, sim, bora lá continuar essa missão pra gente poder ver. Vamos virar aqui o nosso cavalinho, descer. Aqui está o santuário das cinzas, que nós precisamos chegar. Eu vou até descer do meu cavalo aqui agora. Chegar um pouquinho mais perto. E olha só, pessoal, que coisa mais da hora que eles fizeram aqui, ó. Isso daqui é uma clara referência a God of War, porque a gente tem o machado cravado aqui nesse tronco da árvore. E essa mão também aqui, marcada, entendeu? Porque vocês lembram no início do God of War, pouco antes do Kratos e do Atreus saírem na sua jornada, que eles estão pegando árvores pra poder fazer lá as piras e tal, poder queimar a esposa do Kratos que morreu. E essas árvores têm as marcações da mão da Faye, entendeu? Em cada uma dessas árvores. Eles até falam que foram árvores marcadas por ela mesma e tudo mais, que tem essa mãozinha ali. Então, assim, uma baita de uma referência, cara. A gente tem um pergaminho aqui pra gente poder pegar, ó. Vamos dar uma olhada. O Outono traz frutos vindos de semente e seiva. Filhos desgarrados, jovem, honre seu pai, lute, mostre a força da espada. E aí, caras? O que eu sei aqui agora que a gente precisa fazer é... A gente tá com uma armadura específica. A gente tem que vir aqui na parte de equipamentos, trajes e... Selecionar a armadura do clã Sakai. Vocês vão fazer isso no gameplay de vocês. Vocês vão vir aqui, selecionar a armadura do clã Sakai. E aí, galera, com a armadura do clã Sakai equipada aqui no nosso querido Dino, nós vamos olhar pra essa marca aqui no tronco da árvore e a gente vai sacar a espada utilizando o sensor de movimento do controle pra esquerda, tá? Pra esquerda não, pra direita, desculpa. Então vocês vão fazer o movimento do sensor pra direita pra ele poder sacar a espada, ó. Beleza. E aí, nós habilitamos aqui uma cutscene. Vamos ver. Isso aí, ó. Elmo da guerra forjado em sangue e fogo. Espartano, um rosto impassível para a alma de um guerreiro. E, por fim, fantasma de Esparta, abençoado por um deus da guerra. E aí, cara, ó. Vamos pressionar aqui pra gente poder ver, ó. Aí está, meus amigos, a armadura de God of War em Ghost of Tsushima, cara. E é legal a gente notar alguns detalhes aqui nessa armadura do seguinte. Olha só as correntes ali no braço dele, referenciando as lâminas do caos. A tatuagem do Kratos, né, que seria aquela faixa vermelha ali nos ombros, no peito e na cabeça. Então, assim, são muitas referências bem daoras que a armadura traz aí do jogo de God of War, que também é uma franquia exclusiva aí do PlayStation, entendeu? Então, eu achei uma sacada muito daora dos caras de trazerem isso daqui pra nós. Então, ó. A gente tem aqui o Jin de Arikawa, que a gente está utilizando. E a gente tem aqui o Fantasma de Esparta. É meio que uma modificação da armadura do clã Sakai, entendeu? Com as pinturas de God of War e alguns detalhes a mais também na armadura. E a gente pode vê-la também aqui, ó. Agora que ela está equipada. Vamos sair aqui, ó. Pra voltar pro jogo. Olha só, pessoal, que daora a armadura de God of War pra gente poder utilizar aqui do nosso querido Jin Sakai. Muito foda, né, cara? Muito foda. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido essa dicasinha aí. Bem simples, bem tranquila de vocês fazerem. Localização, o que você deve fazer pra poder habilitar ela e tudo mais. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, se vocês curtiram. E não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você dá uma olhada pra o pinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos, galera! E aí E aí E aí E aí